Olha então, onde é que está a Suzana? Suzana, esta música é para ti, está bem? Adiós, pai, pai! É isso, não é? Obrigado, eu gostava de ver, irmão. Não, é que aqui é a paz, é Ramon. E foi! Estamos, eu sou o José, eu sou o José, eu quero pegar o outro lado. Eu quero que me assista, olha aí! Eu conheço uma crioula na ilha do sol, que é demais! Eu vejo quando dança, sou fulana, que é demais! A que chama essa oirinha do céu do sol, que é demais! Eu vejo, deixa toda a malta morrer no céu, que é dizer... Não é pra mim, não é no estar, não é pra mim, eu quero que é fulana! Não é pra mim, se está, não é pra mim, eu quero que é fulana! Eu conheço uma crioula 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 Boa viagem para a volta do Império Grande abraço